Sofá sob medida, com qualidade e a pronta entrega aqui na Liderança Home Design. Marcos, mostra aquela oferta que o meu cliente vai se apaixonar. Isso, Ana. Esse sofá, né, nós temos 10 peças iguais a esse. Olha o conforto. Com retrátil nos dois módulos, né. Então, fica uma cama. Olha que delícia. Uma chave grande. Quanto ele? De 4.500 reais para cliente shop tour por 3.600 reais. Tenho 10 peças a pronta entrega. 10 peças a pronta entrega. Agora eu quero falar de comodidade, quero falar de praticidade e beleza. Todo mundo quer melhorar, otimizar o espaço de casa e ter um sofá bonito. Cama, sofá cama, é isso? Sofá cama, né, próprio para um ático, para uma casa de praia, a gente vende bastante, né. Que você acaba aproveitando para receber seus amigos, a sua família, de uma maneira fácil e prática, né. Cliente shop tour tem desconto? Cliente shop tour tem desconto, sofá de 3.980 por 3.300 reais. Conforto, qualidade, esquina pronta entrega? A pronta entrega, mas também para esse modelo eu faço até o Natal. Conforto, qualidade e compromisso. Tudo isso aqui na Liderança Home Design que fica na? Getúlio Vargas, esquina com o Brigadeiro Franco. Telefone é 3232-6322. O site? Liderança-homedesign.com.br. Aproveita para você. Liderança-homedesign.com.br. Obrigado.